Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. E hoje vamos ao Brasil vs China, dessa vez Samsung J8 vs o Charme Redmi Note 7. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy J8, que promete ser um intermediário, mas ele está mais para celular de entrada. Do lado direito nós temos o Charme Redmi Note 7, Samsung no Android 8.1, Xiaomi no Android 9.0. O Samsung possui 6 polegadas de resolução 1480x720, uma tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 274. Já o Charme possui uma tela de 6.3 polegadas de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 409. Na parte de processadores, o Samsung possui o Snapdragon 450 de 8 núcleos, 8 de 1.8 GHz e a Adreno 506 como GPU. Já o Charme possui o Snapdragon 660, 8 núcleos, 4 de 2.2, 4 de 1.84 GHz. A GPU é a Adreno 512. As câmeras do J8 não foram especificadas, mas ele possui 16 megapixels e uma OCR de 5 como traseira e a frontal 16 megapixels. Vale lembrar que ele só possui flash na câmera traseira e ela grave 1080p a 30 fps. Já o Charme Redmi Note 7 possui a traseira Samsung S5 KGM-1 e a frontal uma Omnivision OV138-55. A câmera traseira dele é a famosa câmera de 48 megapixels que estampa todas as propagandas do Charme Redmi Note 7 e conta com uma auxiliar de 5 megapixels. Enquanto a frontal possui 13 megapixels e vale ressaltar que somente a câmera traseira possui o flash e ela também grave em 1080p a 30 fps. Samsung J8 possui 4GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 933 MHz, memória interna 64GB, expansível até 256. Já o Charme possui versões de 3, 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1866 MHz, memória interna 32, 64 ou 128 GB. Ele também é expansível até 256 GB. Samsung J8 possui espaço para 2 chips ou 1 chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.2, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS, 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 GLONASS e Beidoo, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. O Charme Redmi Note 7 possui também para 2 chips ou 1 chip e um cartão microSD, Bluetooth 5.0 possui o infravermelho, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS, A-GPS, GLONASS e Beidoo, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos são praticamente iguais, possuem proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de baterias, o Samsung J8 possui uma capacidade de 3.500 mAh, fabricada pela Samsung, entre a de energia de 5V 1A, não possui charger e a bateria não é removível. Enquanto no Charme Redmi Note 7, nós temos uma capacidade de 4.000 mAh, fabricada pela Charme, entre a de energia de 5V 2A, possui charger e a bateria não é removível. Na parte de design, nós temos o Samsung J8 com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul, e um peso de 177 gramas. Enquanto o Redmi Note 7, botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores azul, vermelho e preto, e um peso de 186 gramas. Chegamos então na parte da nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. O Samsung Galaxy J8 está no valor de R$ 1.259,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício dele ficou em 45.27, já seu AnTuTu, 57.000 pontos. O Charme Redmi Note 7, na casa dos R$ 1.200,00, também no link na descrição e também no primeiro comentário, nota de custo-benefício 120.49, pontuação 144.599. Chegamos na parte que define quem ganhou e quem perdeu, no caso, um 7x0. No primeiro quesito, nós temos o quesito tela, e bem aqui vai ter gente que vai discordar de mim, é normal, mas nós temos uma tela HD para o Samsung Galaxy J8, enquanto temos uma tela Full HD para o Xiaomi Redmi Note 7. A diferença é, o Samsung Galaxy J8 é uma Super AMOLED, enquanto o Xiaomi Redmi Note 7 é uma IPS, mas gente, nós estamos falando de 274 PPI's para o Samsung J8, enquanto são 409 para o Xiaomi. Ou seja, se você sair de uma tela Full HD para uma tela HD, ainda mais nessa casa de PPI, 274, você vai sim notar um serriado. Então, eu sei que o Super AMOLED é bonito pra caramba e deixa as cores bem vividas, eu prefiro o meu AMOLED, só que aqui nós temos uma disparidade muito grande. Por isso, vitória para o Xiaomi no quesito tela. Questão de processador, bem, não tem nenhum erro que comparar, é o 450, que é ali o processador de entrada dos intermediários da Qualcomm, enquanto nós temos o 660, que está ali a um passo de virar o 710, da Qualcomm também. Então, assim, é uma diferença bastante grande entre os processadores, o que reflete muito na pontuação do outro tour que eu acabei de mostrar pra vocês. Vitória no processador para o Xiaomi Redmi Note 7. Na questão de câmeras, bem, você pode aí pesquisar, não preciso nem falar que tem milhares de imagens do Samsung Galaxy J8, mas se você quiser pesquisar para comparar com as câmeras do Xiaomi, a Samsung é uma S5 KGM-1 atrás do Xiaomi e afrontar uma Omnivision OV138-55, se você quiser fazer um comparativo com as câmeras do Samsung Galaxy J8. Memória RAM e memória interna, bem, para este comparativo, eu estou usando a versão de 6GB de RAM, 64GB do Xiaomi Redmi Note 7, mas como é a versão chinesa em inglês, eu vou dar até um desconto, não vou nem considerar memória RAM para o Samsung Galaxy J8, só que se você pegar e comparar, ele usa DDR3 em 933 MHz, querendo ou não, já é uma memória ultrapassada pra caramba, nós estamos em 2019, DDR3 já não dá mais. As aplicações que estão sendo desenvolvidas, os aplicativos, eles já estão sendo baseados em memórias LP DDR4, que é o futuro, gente, não tem jeito, tem uma hora que a gente tem que abandonar tecnologias antigas. Se você só pegar e comparar esses dois quesitos, não tem versão do Xiaomi Redmi Note 7 que vai perder para o Samsung J8, nesse caso, vitória para o Xiaomi Redmi Note 7. Questão de conectividade, bem, aqui nós temos um pequeno impasse que talvez eu vá ser crucificado para algumas pessoas, enquanto nós temos o Bluetooth 4.2 e NFC para o Samsung J8, nós temos o Bluetooth 5.0 e infravermelho para o Xiaomi Redmi Note 7. E também temos um adendo no Wi-Fi, o Samsung J8 sim, ele usa a tecnologia 5 GHz, porém não tem o adendo AC, que permite você fazer transferências muito mais rápidas pelo Wi-Fi. Aqui vai um peso muito importante, se você é uma pessoa que usa muito dispositivo Bluetooth, o Bluetooth 5.0 é perfeito para você, porque ele diminui bastante aquelas quedas de sinal que dá nos aparelhos Bluetooth. E também tem o infravermelho, se fosse para mim escolhendo, se fosse uma escolha pessoal minha, eu preferiria 10x o infravermelho ao NFC, porque nós estamos no Brasil, e no Brasil a NFC não é tão difundida assim, por exemplo, nós não temos ainda grande cidade substituindo cartões de transporte pelo NFC. Então assim, nesse caso, vitória para o Xiaomi Redmi Note 7 só pelo Bluetooth, porque o Bluetooth 4.2 hoje em dia já também já está meio assim indefensável. Só que na questão do infravermelho e NFC, aí vai uma questão pessoal sua. Eu prefiro o infravermelho, ajuda muito no dia a dia, mas vitória para o Xiaomi nesse quesito. Já a bateria nós temos 500mAh a mais do que o Samsung Galaxy J8 no Xiaomi Redmi Note 7, ele possui 4000mAh, enquanto o J8 possui 3500mAh e não possui o carregamento rápido, ele só carrega em até 5V o ampere, enquanto o Xiaomi vai até 2A e 5V. Vitória para o Xiaomi nesse quesito. E finalmente, custo-benefício, bem, não dá para negar, são, querendo ou não, 75 pontos a mais. Aí você pode falar, mas tem garantia no Brasil, tem isso, tem aquilo, não é a versão global? Bem, a versão global vai ser até mais barata que isso, porque essa versão chinesa e inglês está um pouco mais cara que o normal, mais caro que a Xiaomi prometeu. Porque a demanda está incrível, tem gente fazendo fila na China para comprar esse celular. Mas assim, quando esse celular bater os R$1.000, não vai ter para o J8, cara, desculpa. Nessa nota de custo-benefício já está absurdo, imagina quando bater R$1.000. Assim, a SEGA seriam 144 pontos de custo-benefício, seriam 3 vezes mais que o J8. Então assim, é pesado. Vitória para o Xiaomi Redmi Note 7 também no custo-benefício. No final, nós temos 7 pontos positivos para o Xiaomi e 0 pontos positivos para o J8. Bem, no final, o que decide é você? Qual dos dois você compraria? O Xiaomi Redmi Note 7 ou o Samsung Galaxy J8? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o Brasil vs China, Samsung Galaxy J8 vs o Xiaomi Redmi Note 7, deixe que o like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.